Carlinhos, vai até a vila. Fofoca com Simone, é certa. Papagaio, ama Carlinhos. Olha que chega, vem correndo já. E aí, minha irmã? E o safadão, o que você achou, hein? Menino, nem me fala, viu? Que homem é aquele, hein? Foi mesmo. Como é que ele cantava, Simone? E o popô tava lá, não foi cortando? Ai, o popô lá cortou todas, viu? É louco pelo safadão, tá? É mesmo. O que você viu mais nesse Natal da Vila que eu não vi? Tudo, né? Ela fica só beirando ali, ó. É impressionante, hein? Quando eu digo, vocês podem passar o tempo que for. Mas essa é maquia velha. Sumiu quatro velhas aqui da rua. Com certeza ela exportou. Entendeu? Enquanto o comadre não chega, ela não sossega. Eu disse, vou conversar com o Paulo nas escondidas ali. E ela fica de lá com a caneca dela de mil anos. Não, mas eu venho contar coisa boa. Será que ela me conta meio mundo de coisa ruim? É uma troca que não bate, né, comadre? É sobrinha de Madalena, Simone. Cara da bandida, cara da bandida. Só quer combater. Simão, tá mais ajeitada. Tô mais magra, né? Tá mais ajeitada. Tô. Tá não, mulher. Tô brincando. Você é doido. Mas eu tô mais ajeitada. Mas eu tô mais ajeitada. Não tô mais magra, não. Tá mais meia ajeitosa, né? Tá, de costas. Tá de costas. Tá uma gostosinha, mamã. Tô brincando. Mas me diga uma coisa. Quem é a banda que você quer pro Natal do ano que vem? Ai, Maria, eu não sou pensada. Vai ser Gustavo Linho. O Léo Santana disse que não viria, querido. Porque ele não quer a vida dele exposta por você, não. Você ficou sabendo que coisa. Não, não contem, não. Pelo menos pro rapaz poder voltar. Não, mas ele vai voltar, né? Menina, aquela banda da do Demila. Aquele povo que come da do Demila. Era os hambúrgueres entrando, saindo. Ela me disse que gostou mesmo de um sanduíche. Você tem aquele corpão, né? E água aberta pra derramar. Deixa eu ver o negócio. Deixa eu ver a tua voada que deixa eu ver. Com chuva. Não tinha como pra que meu filho ficar doido? Porque o bicho era dançando, mas namorada, aí acaba eu caber. Tá aí o dia que você ia entrando, né? Ele ficou bem bom, foi? Ela fica rebegando, Simone. E você repassou o remédio na onde? Opa, trancoso. E você? Trancada, né? Tchau, minha foi feliz ano novo. Ano que vem a gente se vê. Esse papagaio, ele quer estar grudado com o cara o tempo todo. Meu Deus. Fica parecendo um chambinho, assim, de rosa, né? Meu Deus do céu. Gente, é o papagaio, ó. Só eu chegar, que ele já se pendura logo aí. Ai, Lucas, vai me dando... Vai ficar bem com essa cor. É, eu acho que faz parte da minha paleta de cores, ela daí. Olha, André. Eu gosto. Tô precisando de usar uma cor assim, no Réveillon, pra passar a virada. Você vai usar o que eu quiser. O cabelo tá lindo. Aí já voltou, você já tá voltando ao normal, né, Pio? Não é bonito, né? Que pô, um negócio desse, né? Então, seus olhos, meu amor. Não, meu filho, meus olhos sabem que é feio, que é bonito. Seus olhos sabem o quê? Ah! Arrumei agora, hum? Gente, aqui tá chovendo também bastante. Tô meio de boinha, tô em casa. Tava com pau agora. Vem. Vou criar muita coisa não, só pra não deixar meus filhos sozinhos. Liga, vá. Liga. Ei, se você morder, eu vou dar um pau. Ei, ei, ei. Sai. Minha mãe já capou o gato com as irmãs algo cedo. Que exagerado, olha. Ai, ele gripou, né? Isso tudo é remédio que ele mandou comprar, hein? Diga aí. Olha pra isso, que absurdo. Olha. Macho, é só uma gripe, né? Você comprou o quê? Olha pra isso, ele tem prazer, ele tem tensão. Olha que absurdo. Doutora Paula. Macho. Macho, que igual é a ostentação dele. Doutora Paula. Isso aí, ele tá no céu, aí. Eu tô, eu amo. Tá, pronto, eu tô, eu, talvez eu grife, eu já tô, isso. Olha. O sorrinho. Olha que coisa. Meu Deus do céu, o caba só do cio. Meu Deus, como é que pode uma criança dar a ser tão linda, hein? Puxou o tio. Meu Deus. Emily Babal, você vai ter que fazer o nosso, viu? Olha. Eu vou ter que ter barriga de aluguel, né? Já vamos se preparando. Vai ser um primo e irmão. Ai, menino. Ai, menino. Ai, menino. É a roupa. Ele não tá afundando, não? Não, né? Obrigado. Eu não ouvi Meu Deus Cadê? Meu Deus Meu Deus Não, só Tá bom Passou, passou, passou Tá aqui assistindo Quando o Rico foi campeão Domingo espetacular Muito bom, cara Ver alguém que saia daqui da gente Aí foi os dois Fico muito feliz, cara De um dos nossos tá Brilhando tanto Que gato Ó, não vi isso Não vi, o Lucas tava mostrando De ontem No vídeo eu ganhei Mas você quer passar num dia O que ele ganhou Olha Que massa, velho Muito feliz, muito feliz Ver um dos nossos Brilhando em outras áreas, né, cara Sendo campeão de outras áreas Isso só fortalece A nossa comunidade aqui Agora sim, é você Vem porque a gente tá vinhendo, viu Tá É, Marinhos, agora É, Marinhos, agora É, tem uma tata Eu não vou até ganho Não sai, peraí Ah, não Deixa eu ver a vizinha Tô melhor Já posso ir na sua casa Ah, esse boneco tá me irritando Fora do normal, viu Que ele não tava assim Quando eu tava Eu virei a cabeça Esse boneco mudou de jeito Mudou de forma Obrigado por você ser brasileiro Mas tira esse boneco daqui De verdade Olha pra isso A televisão, boa, boa A televisão começou a dar coisa, olha Olha, boneco virou A televisão travou, olha Foi tudo bonito Olha Olha pra isso Olha Que minha mãe Isso, sem pena Sem pena Mas Como se não houvesse amanhã Uma inteira, é? Isso, uma inteira Isso E o cheiro que tá aqui Ai, meu Deus Fígado Isso Não é da sapatinha não Vai Cadê, André? Isso Dei uma mexidinha nelas Isso é tão satisfatório Isso Pega aí, mamãe Tá no momento Pega aí Mexida com o leque Tem com o leque Pega aí Isso Dorielas Isso Essas cachorrinhas Olha Meu Deus Meu Deus, eu chego É o meu queixote Mas, Carlos Queiro Gente, depois Queiroso Depois que o papai se assumiu gay Ficou tão bom aqui em casa Não foi pra Demais Tô no paraíso Essas adeus O senhor se assumiu gay? Hein? O senhor é gay? Não Mãe, papai Se assumiu gay É não, né papai? Não, senhor Pelo amor de Deus Não do senhor Mas se for Tem todo o meu apoio De nada De nada O senhor já falou Com o José Rodrigues Marido da madame Não Eu me ligo Com o Jacaré Não, também não Com o Paulo Papai e o Paulo Não, não E a espadinha da mão Não, não Se a desbocuda Chegasse assim Virgílio Eu dou um milhão de reais Pra dar só uma Não Não, nada Dois milhões É Dois milhões Não, não A Yane Não, não Também não De jeito nenhum Tô saindo A Thalita De jeito nenhum Nenhuma A Graciele Nenhuma A Gizona Nenhuma É, papai É o homem Que não se faz mal Olha que milagre Isso aqui acontecer De deixar Tá tão feinha hoje Tem coração tão bom Olha Marimácio deixando Não acredito Marimácio tá doente Só pode Meu Deus O que o papai não faz Meu Deus Eu como é egoísta Ele pagou de elisar Ele cai pro gato Olha Alisou Verifica Gostinha velho Gostinha Ela é doido pra minha mãe Meu Deus Tá gatão O que o papai não faz Oi, meu pai. Oi meu amor Olha o preto, véi Doidíssima, pô Caraca, vi Olha a minha cabeça pensando dentro das coisas Olha o preto, véi